Turma, espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre hidrosfera. Vou também fazer aqui a informação de que a correção da parada obrigatória que foi solicitada, páginas 53 e 54, o gabarito encontra-se no Clipe Escola, ok? Então, respondi as questões, anexei no arquivo e coloquei lá no Clipe Escola para vocês conferirem se fizeram direitinho. E hoje, este vídeo vai ser exclusivamente para hidrosfera e tem algumas informações também no final da nossa aula. Vamos começar, então. Então, quais serão os temas abordados nessa aula de hoje? Vamos falar sobre a distribuição da água na Terra, o ciclo da água e os usos da água, ok? Para começar, vamos entender o que é a hidrosfera. Então, a hidrosfera vai ser o conjunto de toda a água existente no planeta Terra. Certo? Rios, lagos, oceanos, mares. Mas só que essas águas vão sofrer classificações de acordo à sua utilidade e ao seu estado de conservação, de preservação e de uso também. Então, essa água vai compor 75% do planeta, por isso o planeta Terra é conhecido como o planeta Água, o planeta Azul, porque visto do satélite, a sua imagem é totalmente azulada, porque parte dela, parte dele, né, do planeta, 75% é formado por água, planeta Terra. Então, nesse conjunto de água, como eu já havia falado, vamos ter rios, mares, lagos, geleiras, oceanos, asbergos, lagoas, tranquilo? Então, a molécula da água. Para nós entendermos a classificação da água, para nós entendermos a transformação de estado físico da água, as propriedades da água, precisamos entender sobre a molécula da água. Primeiro, temos que entender o que é átomo, porque são os átomos que vão formar a molécula da água. Então, o átomo é o nome dado ao formador da matéria. E o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa um espaço, ok? O átomo é uma partícula indivisível e que, junto com outros átomos, um átomo com outro átomo, vai formar uma molécula. Então, a molécula vai ser um conjunto de átomos iguais, outros átomos também diferentes, e vão sofrer ligações chamadas covalentes, que vocês vão entender aí mais para frente, ok? Então, vejamos aqui, temos a molécula de água. Como é composta a molécula de água? Ela é formada por um átomo, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Por isso, a água é conhecida como H2O, tá? Porque nós temos aí, esses dois átomos branquinhos são de hidrogênio. E um átomo, esse vermelhinho aí, representado na imagem, é o átomo de oxigênio. Então, a descrição, a nomenclatura é essa aí, H2O. E é assim que nós podemos também representar. São as três formas que nós podemos representar a molécula da água. Por que é importante entender isso, Pró? Porque quando a gente fala de estados físicos da água, devemos entender qual é o comportamento dessas moléculas da água em cada estado físico. Como elas vão se apresentar em cada estado físico. Por exemplo, temos aqui o estado sólido. Qual o exemplo do estado sólido que eu posso falar aqui pra vocês? O gelo, tá? Então, o gelo que você pega lá no corpo de gelo, é que você pega na forma de gelo, o gelo que é formado em um copo. E na natureza, eu posso apresentar pra vocês o iceberg. Então, na natureza, eu posso apresentar pra vocês um exemplo de estado físico sólido da água, o iceberg, ok? Esse estado físico, as moléculas que eu falei lá com vocês, estarão extremamente unidas. São as moléculas do estado sólido, elas vão estar extremamente ligadas, ok? Compactadas. Dessa forma aí. Por isso, o gelo, ele vai apresentar uma forma. Ele vai apresentar um volume, ok? Outro estado físico da água que nós temos aqui, é o estado líquido. Geralmente, né, virou clichê apresentar o estado físico da água assim, sólido, líquido e gasoso, não sei porquê. Então, aqui o estado líquido. O estado líquido é a água da chuva, a água da torneira, a água do tanque, a água que escove o dente, a água que bebemos, a água que tomamos banho. Então, essa é a estrutura da água no estado líquido. Pró, e como é que vai estar as moléculas, essas moléculas vão estar no estado físico da água, o estado físico líquido? Essas moléculas, elas estarão parcialmente ligadas, parcialmente separadas. Elas serão aquelas moléculas medianas, nem muito, nem tampouco. Elas estarão, basicamente, afastadas, mas não tão afastadas quanto o estado gasoso, e unidas, mas nem tanto quanto no estado sólido, ok? Continuando aqui, vamos para o estado gasoso. Como eu posso apresentar o estado gasoso para vocês? No dia a dia, eu diria o vapor da panela. A água, quando entra em ebulição, no processo de vaporização, essa água, ela vai entrar no estado de fusão e vai se transformar em vapor. Então, aquele vapor que forma na tampa da panela é a água em estado gasoso, né? Então, sobe aquele vapor e depois ela se condensa, se precipita e forma as gotinhas de água na tampa da panela. O que a gente diz, né? É a fumaça da comida, o vapor da comida. Então, na verdade, é aquela água, aquele estado líquido em estado de vapor, ok? Mas, na natureza, nós podemos dar o exemplo das nuvens, da atmosfera, dessa umidade que está presente no ar, que é nada mais e nada menos que a água que evaporou através do calor do sol e está presente aí em forma de umidade, ok? Essas moléculas estarão bastante separadas, umas afastadas da outra, dessa forma aí, tá? Então, não tem ligações entre elas. Essas moléculas, elas se chocam, sabe? Quando você vê uma nuvem de gafanhoto e eles parecem que ficam se batendo, os mosquitos ficam se batendo meio tontos? Pois é, essas moléculas estarão assim no ar, soltas, umas se chocando com as outras, livres, tá? Não estarão presas unidas como as moléculas do estado sólido. Adiante aqui, já que entendemos os estados físicos da água, vou dar um exemplo pra vocês. Outro exemplo. O gelo, um cubo de gelo, está em estado sólido, moléculas bastante unidas. O vapor que saia de um chá, de um café, de uma sopa, enfim, qualquer coisa que passou por um estado líquido para gasoso, tá? Esse estado de vapor que nós estamos vendo aí, as moléculas estão o quê? Soltas, espalhadas, estado gasoso. E no estado líquido, essas moléculas não estão nem unidas, nem separadas, certo? Outro exemplo. A água aí que eu falei com vocês, o gelo e o estado gasoso novamente. Entendido essa parte, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês agora, tá? Que é a brincadeirinha do verdadeiro ou falso. Falei aí de forma e de volume, de volume e de forma. Vou ver agora com vocês se vocês vão aí acertar. Eu vou fazer aqui a pergunta e vou dar um tempinho aí para ver se vocês em casa conseguem acertar a preencher essa tabelinha. Por exemplo, no estado físico da água, o estado sólido, o estado sólido vai ter volume? Sim ou não? Sim. O estado sólido, ele vai apresentar um volume. Então, quando a gente pega um cubo de gelo, a gente consegue segurar. Quando a gente pega uma barra de gelo, a gente consegue segurar. Tem um volume, tem uma estrutura, tá? Tem uma forma? Tem. A água em estado sólido, ela vai apresentar formas. Formas o quê? Definidas. Tranquilo? Essas formas, elas serão definidas. Estado líquido? Tem volume? Então, o estado líquido também apresenta volume, tá? Um volume que vai ser o quê? Constante. Quando eu falo constante, é porque ele não vai alterar o volume. Se eu tenho 250 ml de água em um copo, e eu transfiro essa água em estado líquido, 250 ml, para um outro copo, ou uma outra vasilha, o volume desse líquido vai permanecer o quê? 250 ml. Então, é um volume constante. E a forma pró? A forma, não existe uma forma no estado líquido. Por quê? Porque no estado líquido, a água vai ocupar a forma do recipiente. Lembra dos 250 ml de um copo? Então, faz de conta que é um copo comum, um copo de cozinha comum, de 250 ml. Eu agora pego uma vasilha quadrada, eu esqueci de colocar a imagem, mas tenta analisar comigo. Então, agora eu pego uma vasilha, um recipiente quadrado, e coloco os 250 ml de água. Esse 250 ml de água vai ficar na forma do copo, ou na forma da vasilha, do recipiente quadrado que eu agora coloquei essa água no estado líquido. Ela vai tomar forma da vasilha quadrada, esse recipiente quadrado que eu agora coloquei 250 ml de água. Então, cada vez que eu transfiro a água para um recipiente de líquido, essa água em estado líquido vai tomar a forma do recipiente. Então, a forma dela é o quê? variável. No estado sólido, eu tenho volume e forma constante. Se eu pego um cubo de gelo e coloco em um prato, ele não vai deixar de ser um cubo de gelo, a não ser que ele entre em estado e comece a derreter em estado de difusão. Então, se ele começar a derreter, sim, aí eu terei um gelo derretido vai se transformar de sólido para líquido. Tranquilo, tranquilo. Mas, se ele não derreter, ele não vai perder a forma de cubo de gelo. Entendeu? Então, por isso que a gente disse que tem a forma constante. Estado gasoso. Nós podemos dizer do estado gasoso. O estado gasoso, a água não terá volume definido. Por quê? Porque as moléculas vão se espalhar em qualquer lugar. Elas vão se dissipar, elas vão ocupar todo o espaço. E também não vai ter forma definida pelo mesmo motivo. Ele não tem volume definido. Certo? Então, nem volume definido, nem forma definida. Ops. Continuando aqui, vamos falar sobre a distribuição da água na Terra. Então, temos três tipos de distribuições dessas águas. Elas vão se classificar de três modos. Águas oceânicas, águas continentais e águas atmosféricas. Onde eu vou encontrar as águas oceânicas para mares e oceanos? Então, essa água vai compor a maior parte de água do planeta. Portanto, ela não pode ser consumida pelos seres humanos. Porque nessa água vai existir grandes quantidades de sais. Então, se eu tenho grande quantidade de sal, de sais, essa água será água salgada, inapropriada para o uso humano. Tranquilo? temos também as águas continentais que vão ser apresentadas nos lagos, rios, geleiras, abaixo das superfícies, que são as águas subterrâneas. E essa sim pode ser consumida pelos seres humanos. Popularmente, nós chamamos de água doce. Certo? E temos ainda a água atmosférica. Essas águas atmosféricas elas vão estar presentes no ar em forma de vapor de água, que é o estado gasoso, no estado líquido que é a chuva que, por exemplo, está caindo agora à tarde, bastante chuva, e também no estado sólido que é a neve e o graniz. Então, temos aí três tipos de distribuição da água por todo o planeta. Vamos encontrar essas águas em várias formas, oceânicas, continentais e atmosféricas. Seguindo aqui, vamos falar agora também ainda sobre a distribuição da água no planeta em um gráfico. O que nós vamos entender desse gráfico? Bom, essa parte toda azul que nós estamos vendo aí corresponde a 97% da água no planeta. Esses 3% são águas o quê? continentais e o restante da água que está todo em azul no gráfico são águas oceânicas, que são águas encontradas em mares e oceanos. Lembra que eu disse que essas águas ocupam a maior parte da água do planeta? Pois bem, esses 97% são as águas que não são apropriadas para o consumo humano. de total 100% de água do planeta apenas 3% nós podemos utilizá-la nós podemos encontrar em forma de água doce que são essas águas aí dos rios as águas que estão no solo na biota através dos animais das plantas transpiração evaporação nos aquíferos as geleiras os icebergs esses 3% nós encontramos nessa forma aí certo? Continuando aqui vamos para o ciclo da água essa imagem anterior faz a gente já trazer a ideia para o ciclo da água o que vai acontecer no ciclo da água a água ela vai estar sempre em processo de transformação ela sempre vai mudar seu estado físico quando a gente fala de mudança de estado físico para vocês entenderem a forma da água em forma de gelo que é a forma sólida em forma de vapor que mostramos aí no outro slide a água líquida é nessa parte aqui vocês terem compreendido os estados físicos da água pois bem a imagem está aí representando um rio na verdade um oceano com armazenamento dos oceanos e aí eu tenho parte dessa água que vai evaporar essa água evapora através da fonte de energia solar após essa evaporação ela vai se condensar vejam que eu também tenho a evapotranspiração o que é evapotranspiração a transpiração dos animais a respiração das plantas ok que também vão liberar água e toda essa água vai para onde para a atmosfera vai se condensar nas nuvens vai acontecer um armazenamento na atmosfera ocorre a precipitação ou seja essa água que havia estava lá no oceano em estado líquido vai para as nuvens nessa evaporação ela está em estado gasoso vai para as nuvens tá forma aí as nuvens carregadas e cai em forma de líquido novamente e essa água em estado líquido que cai na precipitação vai novamente escoar na superfície voltar para os rios voltar para os lagos molhar as plantas e todo o processo por isso que a gente diz que é ciclo porque esse processo ele não vai acabar tá temos também aqui a sublimação que vai ser essa mudança aí do estado sólido tá que tem uma geleira uma neve para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido também certo então o ciclo da água é isso é essa mudança constante e sem uma ordem porque na verdade não vai esperar deixa acontecer aqui primeiro para depois evaporar não enquanto uma coisa está acontecendo de um lado outro evento está acontecendo do outro tá então é um ciclo contínuo e um pouco desorganizado digamos assim mas é um ciclo que não se acaba ele não tem etapas tá então a planta não espera a outra planta evaporar para liberar a água e essa água do oceano não espera primeiro cair a chuva não é contínuo é contínuo sem uma ordem certo esse aí é o ciclo da água adiante aqui nós vamos falar sobre o dia 22 de março que é o dia mundial da água DMA que foi aí instituído pela ONU em 1993 a escolha é porque nós devemos respeitar e tratar a água como nosso patrimônio natural patrimônio natural do planeta tá de importância para a vida de todas as pessoas para o equilíbrio do ecossistema e dos demais seres vivos temos também aqui a declaração universal dos direitos da água que vai ser dividido em 10 artigos que destacam a água faz parte do patrimônio do planeta a água é a seiva do nosso planeta ou seja o que é seiva quando nós falamos de seiva lá na planta é o que leva os nutrientes é o que alimenta é o que nutre é o que hidrata sabe é o que dá condição de vida como é que o texto continua de todo ser vegetal animal humano os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos frágeis e muito limitados então lembram daqueles 3% da água que nós falamos lá que são são indicados para o consumo humano aquele sim a gente pode utilizar mas não é bem assim tem que haver um tratamento de água a água potável para chegar em nossas casas elas precisam passar por uma estação de tratamento não é de qualquer forma que a gente utiliza então esse tratamento ele é demorado e é limitado também tá por isso nós devemos ter um cuidado ao utilizar a água o equilíbrio futuro do nosso planeta depende da preservação da água e de seus ciclos vejam o que a gente acabou de falar dos ciclos nós falamos das árvores que vão aí transpirar evapotranspiração falamos da preservação dos rios dos mares dos oceanos tudo isso vai contribuir para que a água tenha um ciclo natural ainda que parecendo que é desorganizado como eu falei mas é um ciclo que é efetivo que tem que ser continuado tá e isso só ocorre se preservarmos a água e respeitarmos os seus ciclos a água não é somente a herança dos nossos predecessores ela é sobretudo um empréstimo aos nossos sucessores então aqueles que vieram antes de nós deixaram para nós esse recurso natural assim como nós também devemos utilizar e deixar para as pessoas que vêm no futuro lembram lá da sustentabilidade a água se inclui também nesse sistema a água não é uma doação gratuita da natureza ela tem um valor econômico precisa saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa e que muito bem e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo nem todos possuem água potável nem todos tem acesso a água limpa nem todos tem um sistema de rede de esgoto de tratamento então assim gente o que nós desperdiçamos aqui às vezes é ouro em outro lugar tá então quando nós falamos de cuidar da água é nessa questão também de consciência de que muitas pessoas não tem acesso a esse benefício pessoas que que não tem condição nenhuma de comprar uma água mineral por exemplo tá pessoas que tem que regrar reduzir que a água não chega todos os dias sabe que a água não recebe um tratamento que moram a beira de rios né os ribeirinhos e precisam utilizar aquela água que muitas vezes são contaminadas com fertilizantes com agrotóxicos sabe então a gente precisa ter essa consciência de que assim como nós falamos né o celular não é algo que todo mundo possui parece que todos tem celular a mesma coisa com a água parece distante dos nossos olhos mas nem todas as pessoas ainda tem um tratamento adequado para a água e tem água com facilidade em suas casas a água não deve ser desperdiçada nem poluída nem envenenada a utilização da água implica no respeito a gestão a gestão da água impõe um equilíbrio entre os interativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica sanitária e social o planejamento da gestão de água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em sua em razão de sua distribuição desigual sobre a terra foi o que eu acabei de falar se nós estivéssemos em aula presencial eu passaria um vídeo para vocês de lugares que tinham bastante água e esses lugares foram essa água foi extinta passa veio totalmente um deserto trabalhos que engenhos manuais que as pessoas fazem para coletar água sabe então um processo muito difícil e para a gente que tem porque as vezes a gente quando tem algo não dá o valor devido então se a gente tem todos os dias não vai sentir falta só sente falta que a gente está precisando então vamos ter essa consciência de saber reduzir o nosso gasto de economizar e respeitar também mais uma lei continuando aqui os usos da água que está relacionado com o artigo aí da que nós acabamos de falar da declaração universal dos direitos da água então da ONU tá o que que a gente vai ver aqui nos usos da água olha a carinha de Mônica no canto da tela olhando feio porque estavam aí lavando né a mãe dela tá lavando a calçada com a mangueira já começa tudo errado então qual é a forma correta de usar a água quais são as regras os critérios estabelecidos bom temos aqui tomando 5 minutos mas ainda que esse banho seja de 5 minutos com o chuveiro ligado e a cabeça ensaboada não vai dar muito resultado então a gente tem que aprender a tomar banho aprender a lavar o cabelo meninas e meninos também que demoram aí o que a gente tem que fazer eu colo desligo o chuveiro ensaboa o cabelo né passa o shampoo o sabonete no corpo depois liga o chuveiro e se enxava não adianta estar com o shampoo no cabelo e o chuveiro ligado ao mesmo tempo nenhum shampoo faz efeito e há um consumo de água bem maior utilize em sua casa uma caixa de descarga dual então aquela caixa de descarga que tem um controle maior e mais precisa não precisa tanta água para limpar o vaso se tiver algum vazamento providencia consiga rapidamente escove os dentes e barbeça em uma torneira fechada com a torneira fechada a mesma coisa do shampoo adiando estar lá com a pasta o creme dental na escova escovando os dentes e a torneira da pia aberta para que essa água sendo desperdiçada caindo torneira abaixo se não está sendo utilizada então pega a escova molha um pouquinho coloca o creme dental fecha ali já com a torneira fechada escova os dentes abre e faz enxágue o bucal máquina de lavar utilize na sua capacidade máxima não fica lavando 10 pecinhas de roupa todo dia enchendo o tanque como se fosse lavar 50 peças de roupa deixa para fazer a lavagem em um dia apenas se quiser reutilize essa água da máquina ou do tanquinho para lavar um pátio para lavar um pano de chão é uma forma de economizar tanto o bolso quanto a água que você está gastando use o balde para lavar o carro regar as plantas lavar calçadas olha a mãe de Mônica fazendo errado então pega um balde porque você tem um controle de quanto de água está gastando do que quando você lava com a mangueira regue as plantas em períodos com pouco sol e com regador por que com pouco sol porque se você rega as plantas com o dia ensolarado no horário de ensolarado o que vai acontecer essa planta vai ficar mais rapidamente então se você escolhe um período onde o sol já está se pondo já está mais tranquilo essa água vai evaporar gradativamente e com regador pela mesma forma você vai estar aí tendo um controle conserte vazamento de torneira chuveiros e caixa de descargas o quanto antes melhor feche a torneira enquanto ensabou a louça uma dica que eu dou é põe uma vasilinha com água um pouco de detergente que é outra coisa que a gente usa errado a gente despeja o detergente na bucha de prato e não é o correto a gente tem que diluir um pouco do detergente em uma vasilha com água e ali com a torneira fechada você vai ensabuando todas as louças depois enxágue-as todas de uma vez é uma forma muito boa de economizar aí essa água não ensabuar com a torneira aberta ao mesmo tempo e não saber nem o que está lavando e misturar tudo tá então quanto mais organização nesses momentos melhor para um controle do que você está fazendo do que você está gastando vou passar aqui algumas informações sobre água é isso tá quais são as informações primeiro vocês vão realizar a atividade da parada obrigatória página 48 61 62 63 que corresponde a essa 48 deixa eu ver aqui se é 48 mesmo não gente não é 48 não desconsidera esse 48 aí é página 58 tá 58 a 48 é sobre fósseis nós já resolvemos páginas 58 61 62 63 é porque assim começa na 58 as questões 24 25 26 então na página 58 tem 3 questões na página 61 nós temos uma duas três quatro questões na página 62 temos temos a continuação da página 61 e mais uma questão e na página 63 nós temos a questão 12 que é a última tranquilo então páginas 58 61 62 63 repetindo 58 e digitei errado e digitei errado aí é 58 não 48 58 61 62 63 parada obrigatória o que vai acontecer provavelmente eu faço um vídeo corrigindo essa atividade ou eu posso fazer como eu fiz com essa atividade de da página 63 54 e eu fiz foi digitar as questões e coloquei no arquivo hoje e postei no clipe escola tá que vocês já devem ter recebido nesse momento porque eu faço tudo junto então provavelmente ou eu faço um vídeo corrigindo ou eu mando o arquivo é porque fazer um vídeo de correção é muito desgastante eu não sei se vocês estão acompanhando essas correções tá se vocês estão assistindo um vídeo com passo a passo da correção e na correção com o vídeo a gente acaba fazendo uma revisão mas pra isso eu tenho que ter certeza que vocês estão assistindo participando respondendo a parada obrigatória tá continuando aqui para mais uma informação é a respeito da parada complementar que é o fechamento da unidade 1 capítulo 2 a unidade 1 capítulo 1 nós já fechamos em sala de aula a parada obrigatória eu lembro que vocês fizeram ainda estávamos no colégio em aulas presenciais vocês fizeram as paradas obrigatórias ou complementar é da unidade 1 capítulo 1 certo então para fecharmos a unidade 1 capítulo 2 vocês vão fazer a atividade da parada complementar das páginas 63 a 67 as questões de 1 a 30 como vocês vão realizar vocês vão pegar as respostas colocar numa folha de caderno se não tiver uma folha de ofício para digitar para escrever pode fazer na folha de caderno essa atividade da parada complementar o trabalho 1 e 2 não a parada complementar pode sim fazer na folha de caderno porque vocês vão escrever então precisa-se de linhas para produzir um texto bom vocês vão fazer na folha de caderno vão tirar uma foto ou vocês estiverem em computador podem digitar as questões que eu acho um pouco mais trabalhoso mas então a preferência é a folha de caderno vão tirar uma foto vou anexar com um arquivo tá e enviar para esse e-mail aí que é o mesmo e-mail de todos os trabalhos qual o prazo de entrega PRO do dia 6 de maio até o dia 11 de maio como vocês vão entregar dessa mesma maneira que o outro trabalho então vocês vão colocar sexto ano tracinho o seu nome tracinho parada complementar o outro trabalho como é PRO sexto ano tracinho seu nome o tracinho mapa conceitual sexto ano seu nome tracinho pesquisa sobre tal assunto entenderam? então é assim essa identificação é importante para quando eu receber o e-mail eu já salvar na classe de vocês certo? eu não preciso ficar procurando o nome por nome de aluno eu já vou em caminho diretamente para o arquivo da classe da sala de vocês é bom do mais acho que não tem mais nada para falar vou repetir parada complementar é para ser entregue e vale meio ponto vocês já receberam hoje no caso ontem né que é o dia que eu estou gravando o vídeo dia 21 então vocês já receberam um clipe escola com a informação aí da tabelinha de notas tá? então como é que ficou dividida a tabelinha de notas? deixa eu aproveitar o vídeo e falar tudo para não ficar dúvidas bem minha cachorrinha está aqui se coçando viu gente se estiver ouvindo aí ó o simulado que vocês já fizeram valor de 3 pontos o trabalho 1 que é o mapa conceitual que dá um pouquinho mais de trabalho vai valer 2,5 o trabalho da pesquisa que é o trabalho 2 vale 2 pontos então nós já temos aí 7 pontos e meio a parada complementar que é essa que está aí na tela vai valer meio ponto e avaliação final no valor de 2 pontos fechando aí um total de 10 pontos todos eles tem prazo de entrega a avaliação final vou passar para vocês o período de entrega mas é lá para o dia 11 de maio em diante se eu não me engano mas eu passo para vocês depois a informação todos devem ser encaminhados para esse mesmo e-mail que está aí na telinha ok? espero que não tenha ficado nenhuma dúvida 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 gente como professora não tenho computador professora não tenho folha de caderno professora eu posso fazer com desenho essas dúvidas como eu vou fazer meu mapa conceitual usa a criatividade posso colocar professora desenhos pode se tiver desenhos e textos eu entender o seu mapa conceitual pode professora e a pesquisa é um assunto ou outro gente deixa eu ver aqui como eu coloquei a pesquisa de vocês no sexto ano deixa eu só olhar aqui rapidinho porque eu já aproveito o mesmo vídeo para fazer as mesmas informações todas as informações necessárias aqui mapa conceitual bom então quais foram os temas que eu selecionei rocha solo fósseis atmosfera aquecimento global efeito estufa e camada da atmosfera entre esses temas nós temos um dois três quatro cinco seis sete entre esses temas sete temas você vai escolher um para fazer o mapa conceitual correto e o texto que é da pesquisa vocês vão escolher ou minerais e a economia que é um tema tá aí o pontinho escrito né minerais e economia ou os registros fósseis são dois temas e vocês vão ter que escolher um para fazer a pesquisa tranquilo espero que vocês tenham entendido tudinho é usem a criatividade tá se joguem aí façam bem feito para garantir os pontinhos de vocês e a gente fechar essa primeira unidade com sucesso um beijo fique com Deus se cuidem fiquem em casa obedeçam papai e mamãe tchau 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 tchau